Hehehe... Like that's ever gonna happen Ah, logic! Não fazia sentido viver na diversão Seu cérebro fica esperto, sua cabeça fica estúpida Tanta coisa pra fazer, tanto pra ver Então qual é o problema de escolher o certo? Nunca saberá se não tentar Então vai lá! Agora você é um astro Continue o jogo pra jogar Agora você é um astro Continue o show Seja pago Nem tudo que luz é ouro Só as estrelas cadentes Só exceção Está frio e ficará mais ainda Mas os meteoros querem discordar Julgando pela foto do satélite O gelo está fino E a água ficando quente Então você pode nadar Meu mundo está quente, como está o seu? É por isso que eu nunca fico entediado Agora você é um astro Continue o jogo pra jogar Agora você é um astro Continue o show Seja pago Nem tudo que luz é ouro Só as estrelas cadentes Só exceção Agora você é um astro Continue o jogo pra jogar Agora você é um astro Continue o show Seja pago Nem tudo que luz é ouro Só as estrelas cadentes São a exceção Alguém me perguntou Me presta um trocado Eu quero ir embora daqui Eu disse sim Eu também vou Vamos fazer uma vaquinha já Todos nós precisamos mudar Todos nós precisamos mudar Os anos chegavam Não paravam de chegar Cumpri todas as regras Comecei minha aventura Não fazia sentido viver na diversão Seu cérebro fica esperto Sua cabeça fica estúpida Tanta coisa pra fazer Tanto pra ver Então qual é o problema De escolher o certo Nunca saberá se não tentar Então vai, vai, vai lá Agora você é um astro Continue o jogo pra jogar Agora você é um astro Continue o show Seja pago Nem tudo que luz é ouro Só as estrelas cadentes São a exceção Ei, ei, ei Nem tudo que luz é ouro Só as estrelas cadentes São a exceção